Oi pessoal, tudo bem? Sem voz, mas bem-vindos a mais um Diário da Noiva. Tô sem voz porque o casamento aconteceu no sábado, hoje é segunda-feira. E hoje eu finalmente posso mostrar pra vocês todo o processo do meu vestido de noiva. Então, roda a vinheta e bora lá! Sim, gente, todo o processo, porque o meu vestido foi feito sob medida com o Lucas Anderi. E eu vou mostrar agora pra vocês todas as provas, como ele foi construído. Deixe seu like, se inscreve no canal. O Diário da Noiva tá chegando ao fim, eu tenho pouquíssimas coisas mais pra mostrar pra vocês. Mas, é... Nossa, eu vou chorar. Oh, meu Deus! Foi inesquecível, muito mais do que eu sonhei. E fiquem aí com um pouquinho do Diário da Noiva, gente. Bom, gente, hoje é dia 9 de março. Hoje é o dia da minha primeira prova. Não, na verdade não é prova, eu vou explicar o que vai acontecer hoje. Eu tô indo lá no ateliê do Lucas Anderi. E aí a gente vai fazer... Tirar as minhas medidas. Nós vamos tirar todas as minhas medidas. E aí, ele vai desenhar o meu vestido comigo. A gente vai ver todos os detalhes, vai pegar o vestido que eu tinha escolhido. Porque ele vai ser feito todo do zero. Então, eu vou lá pegar esse vestido, né? Ver o que eu quero mudar, o que eu quero acrescentar. Tudo isso hoje nessa primeira parte. E aí depois a gente vai tendo as provas. Então, hoje é 9 de março. A gente tá indo pro primeiro dia. Ai, eu tô muito ansiosa. Meu Deus do céu. Meu coração tá até batendo acelerado. Vamos lá, eu vou levar vocês comigo. Eu acho que eu sei o que explicar. Mas olha... Verdade. Ai, perfeito. Olha, que lindo. Lindo. Bom, aí a gente tá falando de um corpo... Goste de coxa nas costas? Adoro. Eu tô modelando esse corpo novo que eu tô achando lindo. Eu acho que eu queria já fazer ele pra você, em vez da gente fazer ele... É, então assim, sem nada, se ele... Você fazer ele princesa e a manga sai dele. Olha que lindo. De coxa nas costas. Eu amo também. E eu acho que assim, eu tenho muita coisa que a manga nas costas é muito injusto. Lindo. Imagina, sai a manga dele aqui e sai a manga dele aqui. E a gente tem esse colo mais assim. E aí eu conseguiria... Eu conseguiria fazer só o colo. Eu conseguiria fazer o colo dele depois, possivelmente... É porque realmente eu não consigo me enxergar mostrando esse meu braço. Eu realmente me incomodo. Não, ela tá sem manga. Mas aí a gente faz a manga. Óbvio que eu vou fazer a manga pra você. É, mas você não acha, em vez dele ser coração e vir... Isso, sim. Não, porque ou a gente vem e faz ele assim, e aí eu faço ala, ala. Assim. Ou eu venho com ele, já venho com ele forrado inteiro. Ele vem fazendo esse colo, né? Assim, mas... Eu acho que você vai sim, mas eu me mais confortável porque ela não gosta de tomar de cá. É, eu gosto. Esse é um tomar de cá e eu só peguei uma fada aqui. Esse novo também não dá um pouco mais sustentação? Ela tem seio, né? Não é pouco seio. Não, não é. Vai dar sustentação. Então, é isso que eu falei. Eu acho que dá mais sustentação. Eu adoro a ideia de ter o decote atrás. E eu ainda quero o laço. Eu acho que ele compina, ele complementa o laço. Eu vou pegar aqui, ó. Isso. E o bote, se na festa, se você tirar a manga, você ainda esconde o seu braço. É, porque aqui vai ter um... A gente pode deixar alinhavada a manga embaixo, né, Maria? Essa aqui acho que a gente consegue, porque ela é de tecido. Não consegue. Essa a gente alinhava a manga embaixo e você depois descostura ela. Alguém abre, tira as linhas todas e ela sai e você fica com a alça só pra isso. Só pra história. É. Vamos aí. A Jamila faz isso. A Jamila também. Temos a Jamila. Estamos aqui elogiando. E a gente está falando... Já tem um serviço pra vocês. Aí a gente está falando de renda, né? Isso. Eu acho que a gente pode ter algumas rendas que caíram pela saia também. Não precisa ser só... Você acha que... Quando elas falam a mesma frase... De verdade, todas levantam e falam que vai tirar vidas. Três. Oi, gente. Tudo bem? Hoje é dia 12 de abril. Hoje faltam exatamente quatro meses pro casamento. E eu estou indo na minha primeira prova do vestido. Porque a vez que eu fui lá, eu fui desenhar o meu vestido, né? Vocês viram aí desenhando. E agora eu estou indo lá pra minha prova no Lucas Anderi. A minha mãe está comigo e a minha irmã está comigo. São as duas únicas pessoas que vão ver o vestido, o processo e tudo mais. Porque as madrinhas não vão ver. O noivo, obviamente, não vai ver. Ninguém vai ver. Então, eu estou bem animada. Eu estou indo até com a maquiagem, né? Porque eu que vou me maquiar no casamento. Aí hoje eu fiz um teste de make. E eu estou indo com a maquiagem já. E, gente, eu estou muito animada. Muito ansiosa. Vamos lá. Vamos ver esse vestido. A gente vai ter diário. Diário hoje. Nossos testes. Precisamos olhar, então, toda vez que tem prova sua pra minha mãe. Gente, essa é a primeira prova do vestido. Minha mãe está aqui, ó, comigo. O vestido está assim, ó. Sem nada. Ele está liso. Ele vai ganhar sendas ainda. Eu pedi pra tirar um pouquinho aqui do decote ainda. Deixar mais. Vai ter a manga, né? A manga vai ser removível. E depois ele fica assim, com esse decotezinho. E atrás, dá pra vocês verem ali no espelho, ó. Que ele tem o decote atrás. E isso aqui é só um tecido, assim. Nada demais. Ele ainda vai ganhar renda. Porque eu não vou usar o vestido desse jeito. Aí a gente vai ver as rendas agora também. Tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se unem, elas potencializam. Fazia tipo assim, três, 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 três. E vai jogando. Pra fazer várias florzinhas de três por ele. Pra você ter esse... Porque fica delicado. Fica uma coisa exagerada. Esse pisca-pisca de leve. Você entendeu? Quando você se move, você vê na blusa. Que eu tô te mostrando. É uma blusa que tem pouquinho. Mas quando a gente move, você vê a blusa fazer um tic-tic-tic. Entendeu? É isso que eu quero fazer. Só que com essa intensidade. Oi, gente. Tudo bem? Chegamos na última prova do vestido. Hoje é dia 26 de julho. Última prova do vestido. Eu já voltei do lado do ateliê. Eu tô com o cabelo aqui, né? Meio que arrumado. A maquiagem já tá meio que se desfazendo. Eu vou deixar aí pra vocês as imagens. E depois vocês vão ver o vestido todo montado no dia do casamento. Eu vou filmar pra vocês. Mas eu tô muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Muito realizada. Tá do jeitinho que eu queria o vestido, gente. Ai, nem acredito. Roda aí pra vocês verem. Gente, última prova. Eu tô aqui invadindo o vlog da Melina com essa turma, que eu não sei se eu gosto. E provavelmente, provavelmente não. Vocês já estão vendo isso só depois, né, Mel? Só depois. O que que tá rolando agora? Prova que tá com o vestido. Então, mas aí você não tá com o táxi? Você já tá com o segundo look? Você é dessas? Segundo look, verdade. Já estou com o segundo look. Entre aspas, né? Porque o vestido ainda vai mudar. Mas as pessoas só vão descobrir isso depois. Só vão descobrir depois. Mas tá no segundo look. Porque tá sem véu, querida. Olha lá. Entregando beleza. Entregando 3D. Laços. Girou. Fez o pivô. Olha lá. Tá linda. Ai, eu gostei. E aí vai bem aqui, né? É. Porque você viu que abre, né? O laço, né? O tecido. Ah, vai ficar muito bom. Foi uma ótima ideia ter feito um pivô. E aí vai ficar com uma pivô. Que E aí ia, eu acho. A CIDADE NO BRASIL